Frio O mar, por entre o corpo, fraco de lutar, quente o chão, onde este é noite leva a razão, longa noite e só o sol, quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve lento no fiel, como este vento que te navega na pele. Frio Pede-me a paz, do teu mundo, louco, livre, assim sim, em um pouco mais. Solta-te a voz, lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse sentir o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse sentir o respirar e tu a fome de ninguém. Se eu fosse sentir o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse sentir o respirar e tu a fome de ninguém. Se eu fosse sentir o respirar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse sentir o respirar e tu as minhas mãos também. Suavemente, pita o teu rosto a pincel Largo a espera, que sigo o sul Perca a quimera, meu anjo azul Fica forte, se é amada Quero que saibas que eu não te disse nada Pede-me a paz, dou-te o mundo Louco, livre, assim sou eu E um pouco mais Solta-te a voz, lá do fundo A grita mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia, o teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia, o respira E tu, o fundo de ninguém Se eu fosse um dia, o teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia, o respira E tu, o fundo de ninguém E tu, as minhas mãos também É muito mais, eu te amo No curvo, assim sou eu E um pouco mais Solta-te a voz do lado fundo Grita, mostra-me agora o céu Se eu fosse um dia, ó teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia, ó respirar E tu, fome de ninguém Se eu fosse um dia, ó teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia, ó respirar E tu, fome de ninguém Se eu fosse um dia, ó teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia, ó respirar E tu, perfume E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia o teu olhar E tu, as minhas mãos também Se eu fosse um dia o respirar E tu, perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar